Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, vamos pra roça aqui, roça o meu pai, passar o dia lá né, vai ter um festão aí na rua aí, um barulho danado, a gente optou pra ir pra roça, hoje é dia de festa dos vaqueiros na cidade né, e aí tem muita zoada Eu não gosto muito de zoada, aí eu vou passar o dia na roça, ele já tá lá já, chega lá vamos comer uma galinha caipira, vou fazer um vídeo aí antes, chega lá, vou mostrar isso pra vocês, vou devagar que a estrada aqui é um pouco ruim Aqui é um, ou tem a argolinha, de vez em quando tem a argolinha aqui É, baixei aqui Já fez vídeo Já fez vídeo aqui, tá no canal TV tudo aqui É, vai, está listo parece Pega o boi Vai correr não? Foi mesmo? Quer ajuda aí? Eu acho que dá pra pegar daqui Se quiser ajuda eu paro aqui O cavalo do menino aqui escapou, vou ver se dá uma força aí daqui É isso aí é? É isso aí? É isso aí? É isso aí não Eu vou odiar por cá Qual é a vaca mesmo? Tem um beijo de vaca Vamos botar ele no canto aqui, ó Tu odeia por lá, viu? Por lá, ó Pera aí Que agora fica fácil Pronto, ele tá preso aqui Tu corre cá Aí, ó Pessoal, botei aqui no canto, ó Ali tem uma cancela, ali tem outra E não tem como é sair Só você limpa assim, mano Tá aqui Corre cá E aí, Demi Não abre agora não, viu? Quebra aí Dá pra pegar, senhor? Pronto Viu? Viu? Quebrou a hora, foi? Quebrou a hora, foi? Ah Dormiu na roça, foi? Eu vi a hora que você passou Valeu É isso aí Aí, pessoal Já ajudei eles Prender o cavalo aqui Senão ele vai ficar sem correr na cidade, né? Daqui a pouco tem corrida lá De argolinha Ó, pessoal A cerca aqui Ó, como que é Aqui é aberto Eu acho que cheguei na hora certinha aí, viu? Que eu Prendi ele aí E aí não tem como ele sair Bora Ó, o passo lá No meio da estrada, tá vendo? Aham Tá legal, né? Tá uma passarinha Ó, a passarinha lá, vai ver Um anu Aí, ó, o anu preto Seca de quiabenta É muito comum aqui Na nossa região Aí que acontece Fica pra toda a vida Aí a famosa cerca verde Só que agora não tá verde não, né? Cerca viva Quer dizer Ó, o anu preto Ó, o anu preto Tá chegando na roça É, tá quase chegando na roça É, tá quase chegando na roça Aqui é um O terreno aqui é do Vizinho aí de meu pai Conhecido aí Dona Laíde É, tá quase chegando na roça Também aqui Também aqui só passa um carro Se vier outro carro lá pra cá Não tem que botar pra trás É, tá quase chegando na roça É, tá quase chegando na roça É, tá quase chegando na roça Abriu o cochete aqui É, tá quase chegando na roça Tá, tá cheio É, tá seco Tá aqui Tem o mato aí Tem que sentar de chuva Chegou Chegou Chegou, mamãe, já tá aqui Chegou, Lima Ah, Deus abençoe Como passou aqui De onde para hoje? Você é bem, tu? Passou bem É, passou bem Pai Pensa De onde para hoje Passou pelo ninguém Dormi muito É É, faz uma boa Graças a Deus Estou muito bom E a zoa dela continua, né? Continua Vem cá, vó Oi, vó A zoada mesmo é hoje, né? É, mas o corre do dia Às três horas e três A gente vai É, aham Vou ligar para a roça Às três horas e três Aham Vem, sua vó Vem, sua vó Vem, sua vó Vem, sua vó